Olá, sou o Dair Cunha, deputado federal pelo PT de Minas. O governo do PT com Lula e agora com Dilma tem aumentado a qualidade de vida do brasileiro através de programas sociais que ajudam na geração de emprego e renda, como o programa Minha Casa Minha Vida, o ProUni, o Bolsa Família, o SAMU e o Mais Saúde, que leva remédio de graça para toda a população. Por isso, para sintonizar Formiga ao bom momento que o Brasil vive, vote Joyce, vote 13.